Hoje a nossa conversa será com o vereador uruguaio neste projeto que está conversando com os vereadores eleitos e reeleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nesse aspecto então, quero desde já dar as boas-vindas ao Uruguai. Uruguai, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a população barbarensa, aqueles que me colocaram e hoje eu tenho um compromisso com todos, não só com quem me colocou. Então, eu tenho que só te agradecer, agradecer a eles, agradecer principalmente a Deus, porque o tempo é dele. Agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, que trabalharam de cabo a rabo para mim. Então, estou aqui com a maior satisfação de você ter convidado eu, eu já que conheço você há muito tempo, acho você uma pessoa inteligente, uma pessoa coerente, tudo aquilo que você faz. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Uruguai, vamos começar aqui conversando. Eu queria, na verdade, fazer um certo resgate histórico. Você já esteve na Câmara Municipal em outras oportunidades e ficou um tempo fora e está retornando agora. O que você pretende com essa nova oportunidade que a população te deu para exercer o cargo de vereador aqui em Santa Bárbara do Neste? O que tem de novo, o que nós podemos esperar do Uruguai a partir de 2021? Em primeiro lugar, eu teria que esperar o dia 1º e assim que começar a próxima legislatura, eu ver os companheiros que entraram, como todos nós vamos nos comportar dentro da Câmara. Agora, o grande compromisso que eu tenho é com a população. A população, para mim, é o prioritário, é o máximo que eu posso falar. Eles que eu vou continuar fazendo o trabalho que eu vinha fazendo e tentar fazer melhor ainda, cada vez melhorar mais. Uruguai, deixa eu aprofundar essa questão que você traz em relação aos seus companheiros de trabalho. Imagino que cada experiência na Câmara Municipal deve ser uma experiência diferente porque você tem companheiros diferentes. E nessa, nós tivemos uma renovação, uma boa renovação de nomes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de analisar os nomes, ter feito uma reflexão em relação a esses novos companheiros de trabalho que irão trabalhar com você nos próximos quatro anos. Viu, Junque, é difícil a gente falar, responder essa pergunta, porque são 19 cabeças diferentes. Por isso que eu falei para você, teria que deixar andar um pouquinho a Câmara para a gente sentir as ideias de cada um. Porque cada um tem uma ideia, cada um tem o modo de agir, como vai trabalhar. Então, é complicado eu responder para você, não, vai ser assim ou assado. Não, eu tenho que esperar, é tudo o tempo. O tempo disso é o tempo na Câmara, pode ter certeza. Uruguai, agora me diga uma coisa. Você traz na sua história, na sua biografia, um trabalho voltado à área social. E como é que você pretende desenvolver ou continuar desenvolvendo esse seu trabalho agora a partir da nova legislatura, colocando, inserindo nesse contexto um problema que infelizmente o mundo se deparou de uma hora para outra, que é a questão do Covid-19. Como é que você pretende desenvolver o seu trabalho a partir desse novo cenário? Em primeiro lugar, eu tenho que me cuidar muito, porque eu sou um cara de risco. Sim. Em segundo lugar, nós vamos tentar conscientizar as pessoas para se cuidar, se isolar, usar máscara. Eu não estou usando aqui porque nós estamos em uma distância de quase dois metros. Então, a gente tem que se conscientizar e conscientizar as pessoas nisso aí. Mas, do resto, não tem o que eu falar da Covid. É no mundial, é no mundo inteiro. Você vê que o mais que tem é que as pessoas não respeitam. Você vê esses bailes funk, essas festas que acontecem, duas, três mil pessoas, todas montadas. Então, isso aí, eu não sei como que as autoridades maiores vão conseguir controlar isso aí. Agora, eu me diga uma coisa, Uruguai, falando um pouco dessa questão, mas aprofundando um pouco a questão da saúde, que foi uma pauta muito discutida no período eleitoral, até por conta da gravidade do Covid-19. O que você pretende, enquanto vereador, enquanto alguém que pode fazer projetos e fiscalizar o executivo, pode contribuir para que a saúde do município possa melhorar o seu atendimento e a gente possa viver uma possibilidade de ter um atendimento melhor para a nossa população? Olha, em primeiro lugar, acho que na saúde, falar na saúde é muito delicado. Sim. A saúde é desfazada no Brasil inteiro e hoje Santa Bárbara não fica atrás também, mas Santa Bárbara melhorou muito. Como tem gente que fala que não melhorou, isso aí é normal. Quem gosta do branco não gosta do azul, então isso aí é normal. Mas eu falo, o vereador tem que correr com seus deputados, com seus majoritários, para trazer recursos para Santa Bárbara. Não é que o vereador vai lá e vai atender o paciente no pronto-socorro, não, não existe isso aí. Você entendeu? Cada um em cada um. Então a obrigação do vereador é correr para São Paulo, para a Bracia, pedir, sabe, implorar para as pessoas, para que mandem, aqueles majoritários que estão lá. Porque na época de campanha só nós ouvimos falar educação, segurança e saúde. Mas no fim não é aplicado isso aí. Isso aí se torna uma grande mentira dentro dos políticos. Que é uma grande verdade isso aí. Porque você vê, qualquer político grande, um governador, um prefeito, só fala nessas coisas aí. Eu acho que nós temos que agir mais. Nós não só temos que ficar falando, nós temos que agir mais. Acho que é correr, o que eu acabei de falar para você. É correr atrás de recursos. Já que o município não tem, vamos correr, vamos ajudar o prefeito. Não importa a bandeira que ele está. É nosso município, são as pessoas e acho que são vidas que estão aí. Então acho que a gente tem que correr atrás disso aí. E pedir, pelo amor de Deus, para aqueles que atendem, que tenham carinho pelo próximo, aquele que está doente, aquele que está sofrido. Eu, por exemplo, recebo reclamações quase todos os dias de pessoas que estão com câncer. Tem que ir para Campinas, mas lá em Campinas não tem a vaga. Então o que eles fazem? Eles brigam com o pessoal daqui, que infelizmente o pessoal daqui não tem nada a ver. Porque depende de uma vaga de lá. Eu, a vida inteira, eu carreguei gente, levei e tal. Aí você leva daqui lá e fala, a máquina quebrou. Você volta, ficou doente. Ah, hoje o médico não veio. Você entendeu? Isso no grande centro. Imagine uma cidadinha que não tem recurso, não tem nada, é pior. Uruguai, agora, quais são os seus canais, pessoas, contatos, deputados, enfim, que você vai, agora como vereador, retomar o contato para poder buscar recursos? Você tem uma estratégia pensada na sua cabeça a partir dos contatos que você já construiu na sua vida? Não, nós, com a assessoria minha, que continua o mesmo assessor, nós já estamos montando alguns projetos, montando algumas corridas para São Paulo, com alguns deputados, deputados do meu partido. Você entendeu? Então a gente já está montando para quando entrar, já entrar mostrando alguma coisa. Eu não vou ser um vereador só de oposição. Acho que nós temos que ver o outro lado também, os dois lados, que seja bom para a nossa cidade. Uruguai, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz uma pergunta para os seus pares, né? E eu quero fazer para você também. Na Câmara Municipal, presidência te interessa? Você vai buscar isso ou não? Eu estou para somar, para ajudar. Não estou assim correndo para eu ser o presidente, jamais. Se alguém tem mais pessoas que têm capacidade de entrar na presidência, que Deus abençoe o caminho deles. Mas eu não estou assim, desesperado, para ser presidente. Não conversei com ninguém, com ninguém. Acho que se tiver que ser, vai ser. Se não for, eu tenho o meu cantinho lá, vou trabalhar para a população da mesma maneira. Agora, quem pegar a presidência, é complicado. Eu passei pela presidência. Então, eu falo para você, não é fácil, não. A responsabilidade é muito grande. Tudo dobra. Então, acho que você deveria pensar no que você vai fazer. Aproveitando essa sua deixa, Uruguai, você disse que passou pela presidência. No seu ponto de vista, primeiro, o que você aprendeu com essa experiência? E no seu entendimento, quais são os maiores desafios de quem assume esse cargo na Câmara Municipal? Todos. Principalmente a população. Todos. E a população é o principal. Que você tem que, muitas vezes, largar a mão de tudo para atender a população. Que a população é carente, a população pede, a população está aí para te cobrar. Então, na Câmara, você tem, além da população, você tem o funcionalismo também, que cobra você. Eu fui um cara que olhei muito pelo funcionalismo. Muita gente me cobrou, me criticou. Mas eu fiz tudo consciente e fiz de coração. Acho que quem eu ajudei na Câmara foi bem ajudado. Ele mereceu e merece muito mais. Alguns falam que não, que é o funcionário. Não, você não tem que retratar o funcionário. Porque muita gente fala, não, é funcionário, ele varre lá no... Viu? É funcionário, é um ser humano, cara. Ele é merecedor do que ele está fazendo. Então, eu fiz isso aí. Sim. Eu ajudei muito o funcionário público. Deixa eu entender um pouquinho melhor o que você está falando. Você está dizendo que o presidente da Câmara, ele tem, além do atendimento da população, ele também tem que se preocupar com as questões burocráticas da Câmara Municipal. E nesse aspecto, no seu entendimento, há um certo prejuízo de tempo no atendimento da população. Isso, isso. Porque você, como presidente, você fica muito preso a tudo. Papelado que vem da prefeitura, projetos que vem, que você tem que analisar, passar para as categorias que vão dividir ele. Então, isso aí tudo toma tempo. E não é de um dia para o outro. Às vezes você fala, pô, mas não votaram aquele projeto. Mas cada cabeça é uma cabeça. Passa na sua mão, você estuda, você encontra uma vírgula lá que fala, não, mas isso aqui não vai dar certo. Passa para outro e fala, não, ó, redigiu errado aqui. Então, isso aí é tempo, porque não é na hora que faz. Vai um tempo. São 19 cabeças que vão passar na mão de todos eles. E me diga uma coisa, uruguaio, a população entende isso ou não? Quando você acaba explicando o certo, você tenta não contar mentira nem enganar a pessoa. Porque acho muito errado você alimentar uma ilusão que não existe. Você tem que ser muito sincero. Ou sim ou não. Acabou. Não tem, ah, eu vou ver. Ah, não, eu vou. Mentira, não vai ver. É muita coisa, é muita coisa. O vereador tem que cuidar da câmara, cuidar da sobra. Só se ele largar tudo e enviar um emprego aquilo lá. Isso aí é outra conversa. Mas ele tem que cuidar tudo. Além dele cuidar a câmara, cuidar da população, atender bem e cuidar da sua coisa também. Você tem família, você tem tudo. Então, você tem que fazer um pouquinho de tempo para cada coisa. Uruguai, agora me diga uma coisa. Quero também conversar com você sobre uma outra pauta muito discutida no período eleitoral, que foi a geração de emprego e renda. Detalhe, contextualizada também no cenário da Covid, que você sabe que trouxe sérios problemas nesse aspecto. E aí eu gostaria de saber, Uruguai, o que você tem enquanto proposta? Como é que você pode auxiliar o município na busca de caminhos para que a gente possa ao menos amenizar uma situação que realmente foi muito agravada por conta da Covid-19? Já não estava bem e aí com a Covid ficou ainda pior. Respeito ao emprego, é até difícil falar, cara. Porque hoje o que mais pede é emprego. A população não está muito preocupada em cesta, em isso, aquilo. É que é emprego, quer trabalhar. Não importa o valor, mas quer trabalhar. Só que, para chegar nesse ponto, teria que ter um estudo muito grande para conseguir que as empresas melhorem, sei lá, diminuem o imposto. Sabe, fazer alguma coisa para que a própria empresa possa empregar. Porque até agora ela só está sofrendo. E quem está sofrendo mais? O funcionário. O funcionário vai trabalhar com o pé atrás e tudo na frente. E não sabe se vai ser mandado embora, se não vai ser, está naquela perspectiva, você entendeu? Então, o emprego, falar de emprego é muito delicado. Você fala, não, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo e não vai. As novas empresas que virão para Santa Bárbara, que nós mesmo como vereadores também poderemos correr atrás para vir. Eu ouvi um boato, não sei se é verdade ou não, que a Caterpilha vai montar um centro de distribuição em Santa Bárbara. Será muito bom também. Sabe, todas essas coisas vão somando. Mas falar, não, vou até arrumar um emprego. Ou, não, vou fazer, traz um currículo. Para quê? É mentira, não vai arrumar. Você está enganando a pessoa cada vez mais. Você está alimentando a ilusão que não existe. Só por quê? Porque você é um político, porque você pretende uma reeleição, então você vai começar a fazer. Não, eu não faço promessa. Sim ou não? Quando fala de serviço para mim, meu amigo, infelizmente vou ficar devendo para você. Eu posso correr atrás para ver se nós fazemos no conjunto, mas não tem como fazer. Uruguaio, gostaria que você compartilhasse com a gente aqui um pensamento sobre a polarização política. No meu ponto de vista, isso aumentou muito a partir das eleições de 2018. Um grupo que defende o lado A e o outro que defende o lado B. Eu gostaria de saber se essa polarização política também reflete na Câmara Municipal e nos trabalhos que você pretende fazer enquanto vereador a partir do ano que vem. Eu acredito que essa polarização atinge também a Câmara. Em que nível? Em todos. na discussão de um projeto, na discussão de algumas outras coisas, tudo isso é porque você gosta do verde, eu gosto já do amarelo. Então, nós temos que discutir por que você gosta, por que eu gosto. Então, você tem que colocar tudo isso aí como um bem-estar para a própria Câmara, que nem eu falo sempre, a discussão na Câmara é muito importante. Às vezes você se exalta, você pela emoção acaba falando alguma coisa que não deve falar, mas é dentro da Câmara, é dentro do plenário da Câmara. Você saiu daquela mureta? Você, meu amigo, você continua a sua vida ou continua a minha. Não tem esse negócio de rei valer. Como eu já estou escutando, que tem alguns vereadores que entraram agora que não se conversam, porque tiveram um atrito político fora. Sabe? Então, essas coisas que não devem acontecer dentro de uma Câmara. Isso tem que ser mais na harmonia de todo mundo. Vamos resolver? Vamos. No conjunto. Vamos resolver todo mundo. Agora, se você puxar para lá e eu para cá, não vai dar certo, não. Agora, você que já é um político experiente, eu queria saber, muitas vezes o interesse político fica acima do interesse público. Na minha parte, posso falar por mim, não tem isso aí. Eu sou um cara bem democrático, acho que eu brigo pelos anseios da população. Então, muitas vezes a turma fala, é Uruguai um bocudo. Não é que é bocudo. A gente fala aquilo que sente. Então, eu não meço muitas vezes. Eu já tive um pepino grande lá por ser bocudo. Então, se eu tivesse ficado quieto naquele momento, não aconteceria o que aconteceu. Mas eu também não esquentei a cabeça. Foi, foi, está feito. E vamos para frente. E vamos continuar. Maravilha. Uruguai, nós estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Passou muito rápido. Quero já te agradecer pela presença e por compartilhar aqui as suas ideias. Eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e deixasse uma mensagem para, não somente agora, os eleitores do Uruguai. Você sabe que você foi eleito por uma parcela do eleitorado. Porém, a partir do dia 1º de janeiro, você assumiu o cargo como vereador da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que tem aí mais de 200 mil habitantes. Então, nesse sentido, gostaria que você ficasse muito à vontade para mandar uma mensagem aí para o município Barbarídez. Não sou para o município, para todo mundo. É aquilo que eu falei no começo. Em primeiro lugar, Deus que me deu essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. aos municípios que confiaram, botaram confiança no Uruguai. A minha família, a minha esposa, meus filhos e a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, vieram comigo, confiaram no Uruguai. E hoje estou fazendo o quê? Estou indo de casa em casa, onde eu passei pedindo, estou passando agradecendo. Leva tempo, é muito sofrido, mas estou fazendo. Esse sofrimento é muito bom para você que é político, para você aprender muitas coisas novas. Então, eu quero falar para a população barbarensa de coração. Muito obrigado pelo que vocês fizeram, pela confiança que vocês depositaram. Não sou aqueles que votaram. A cidade inteira, eu sou o vereador da cidade, não sou o vereador do São Joaquim, do 31, onde eu moro, no Batagim, não. Eu sou o vereador da cidade inteira. E, a partir do dia 1º, estaremos à disposição. Só que as pessoas têm que entender que tem muitas coisas que a gente não consegue fazer. Não é o vereador que dá a canetada. Tem outra pessoa para cima. Então, nós tentamos fazer tudo o máximo que nós podemos. Essa semana, eu escutei um atrito de um vereador, aqui não vou citar nome. Na prefeitura, fez um escândalo lá na frente de dois mundos. Eu acho que não se faz isso aí. Você é vereador para fiscalizar, não para você querer derrotar na porrada. Não é por aí. Você é o diário, você tem que conversar. Tem que conversar com seus superiores, para você ver o que você consegue para fazer por junca. Acabou. Você entendeu? Então, é por esse lado. Então, a gente fica, muitas vezes, triste. Que alguns vereadores acham que são autoridade. Que são, não sei. Não somos vereadores, fiscalizadores. Hoje estou, amanhã não estou. É uma passagem muito rápida isso aí. Eu falo por mim. Eu fiquei um montão de anos e uma hora, pá, ficou fora. E daí? Mas a minha vida continuou. É isso aí que eu queria. Maravilha. Uruguai, obrigado, viu, querido? Bom trabalho para você. Obrigado. Queria falar de você também. Você é um cara que eu te conheço há muito tempo. Praticamente, quando você começou na sua carreira. Eu já era vereador e você estava filotinho. Você estava, muitas vezes tivemos alguns atritos políticos de troca de palavras, mas... Ficou no campo político. No campo político. Não foi nada pessoal, nem nada. E eu sempre te admirei, porque você é um cara muito liberado. Você é um cara que é inteligente. Você entende das coisas. E você nunca mudou. E continue do jeito que está. Que Deus te abençoe. Amém. E que você continue nessa carreira que você está. Cada vez melhor. Eu quero ver uma hora você lá na televisão. Não importa a televisão que for, mas... Ver você lá. Falando. Falaram, meu uruguai, meu amigo uruguai. O flocó, foi o clórico de Santa Barbara. Falou para mim. Tá bom? Maravilha. Obrigado, meu uruguai. Um abraço para você e para a família toda. Muito obrigado a você também. Você acabou de assistir aqui mais uma edição que entrevista os vereadores eleitos e reeleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais.